Nessa história de um herói, cabelos cumpridos a outra vez Ela estava com seus caminhões, chamada do peito a sombra de um cabelo Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a do Moraná Fazer seu caminhão e voar suas ruas E me contou isso na estrada Vem, 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 te buscar Be andiu, vem, 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 vem... Essa é a história de heróis Aperos confios da rua Aperos confios da rua